Se para quem ainda não está com a doença, os cuidados são importantes, imagine para quem está internado com a confirmação. Em muitos hospitais, há regras rígidas para o acompanhamento dos pacientes que estão com Covid-19. E as visitas aos pacientes estão proibidas, são completamente proibidas. Vamos falar com a nossa Jéssica Cruz? A Jéssica vai ampliar essas informações agora, neste momento com a gente, por gentileza. Jéssica, seja bem-vinda, boa sexta, bom dia amiga. Bom dia Sérgio, bom dia para você que nos assiste. Pois é, ontem nós falamos aqui de todo o planejamento desse hospital para receber as pessoas com sintomas de gripe, de resfriado. Mas uma dúvida também do pessoal de casa é como é que está sendo esse planejamento dentro dos hospitais com relação ao internamento. E a gente vai começar falando sobre esse assunto. Eu estou aqui acompanhada da Sheila, da enfermeira Sheila Paixão, ela que é a coordenadora de enfermagem do internamento. Também aqui com a gente está o doutor Enilson Moraes, médico responsável pela medicina hospitalar. Eu vou começar com a enfermeira Sheila Paixão, ela que vai falar sobre essa estratégia do internamento. Porque quem está internado, veja, não são só as pessoas com suspeitos, com casos graves, de gripe, mas também tem outras pessoas. Como é que vocês estão organizando esse fluxo? Então, bom dia a todos e a todas. Nós no internamento, só para vocês entenderem, temos quatro andares. Um desses andares, ele foi esvaziado para que a gente receba pacientes apenas com suspeita ou confirmação do Covid-19. Então, os outros pacientes não ficam alocados no mesmo setor que esses pacientes ficam. Então, nós temos uma capacidade total inicial de 25 leitos, disponibilizados somente para esses pacientes. Temos também um segundo andar, que vai funcionar como uma retaguarda, caso esse setor fique totalmente ocupado, que consta de 24 leitos na ocupação total. Então, temos em média aí 50 leitos destinados somente a esses pacientes com suspeita ou confirmação do Covid-19. Aqui no hospital, esses pacientes já têm pacientes em casos graves de suspeita do coronavírus? Pronto. Nós tínhamos, já passou assim pelo internamento, três pacientes com suspeita de Covid-19 que ficaram internados, mas todos eles foram negativos e nós temos apenas um confirmado que está internado na UTI e não no internamento. Então, ele precisa de um cuidado mais intensivo e ele vai para a unidade de terapia intensiva. Então, a gente também fica sempre na dúvida, será que todo mundo precisa desse aparato todo? No internamento isso existe? Então, a paramentação que a gente chama, que é toda a nossa vestimenta, não precisa ser utilizada para todos os pacientes. Os pacientes com suspeita ou confirmação do Covid-19, a gente precisa utilizar o capote, a luva, a máscara, o óculos, aquela viseira que é o que vem na TV. Esses pacientes, sim, precisam dessa paramentação, diariamente está tendo treinamento por parte do serviço de controle de infecção hospitalar e pelo núcleo da educação permanente, para que esse paramenta da forma correta e também a retirada de toda essa vestimenta, que é onde o profissional de saúde tem o maior risco de contaminação. Então, tudo isso é treinado diariamente para que a gente consiga restringir essa disseminação do vírus. Olha, vamos aproveitar o assunto, então, para chamar uma matéria com relação aos riscos da automedicação justamente nesse período. A presença física dos clientes nas farmácias da capital teve uma queda de 30%. É o que revela o presidente do Sindicato do Comércio Varejista. Por outro lado, o serviço de disque entrega apresentou um aumento na mesma proporção. Ou seja, acabou compensando. Nesse momento não há perda na venda, porque estamos compensando com a questão do telemarketing, tanto pelo telefone, pelo celular, WhatsApp. Então, as pessoas têm nos procurado bastante para fazer esse tipo de serviço. Realmente, hoje, fisicamente, hoje realmente houve uma queda. A população realmente está respeitando o decreto, está respeitando a quarentena, está ficando mais em casa e pedindo através dos seus telefones, do seu modo de WhatsApp, justamente para evitar essa contaminação. Com a chegada do outono, as temperaturas começam a ficar mais amenas. Nesse período, cresce a procura por medicamentos para aumentar o sistema imunológico diante da pandemia do coronavírus. Entre os itens estão vitaminas C para prevenir gripes e resfriados, antitérmicos e analgésicos. Mas o farmacêutico alerta que medicamentos para o tratamento de gripe não têm nenhuma relação no combate ao coronavírus. Remédio para gripe, não. O que pode ocorrer é a questão da vitamina C, o extrato de própolis, esse tipo de medicação, ele aumenta a questão imunológica da pessoa e, consequentemente, a questão dos anticorpos. Aumentando os níveis de anticorpos, então, realmente pode combater o coronavírus. Outro alerta importante é sobre os perigos da automedicação. A pessoa tomar um antiácido e depois ingerir um antiinflamatório, o antiinflamatório não vai fazer efeito. Porque ali, naquele momento, o antiácido vai alterar o pH estomacal e não vai ter a absorção do antiinflamatório. Foi um exemplo que eu dei. Então, existem outras interações medicamentosas. Então, a pessoa tem que ter muito cuidado a partir do momento de chegar na farmácia, pedir sua medicação, pedir também uma orientação como também usar essas medicações. E o profissional é o farmacêutico, que é o principal profissional capacitado para fazer esse tipo de procedimento dentro da farmácia. Olha, ainda falando sobre todo o planejamento dentro dos hospitais com relação a pacientes que chegam com sintomas de coronavírus ou com o próprio coronavírus, eu quero falar aqui com relação aos acompanhantes. Porque, por exemplo, muita gente está, é claro, preocupada com seus familiares, principalmente com os idosos, né? Como é que está sendo aqui, doutor Enilson Moraes, o planejamento de vocês para receber essas visitas, esses acompanhantes? Isso pode acontecer nesse período? Vamos lá. O que se sabe hoje é que o isolamento, ele é uma medida extremamente importante para a contenção da disseminação do coronavírus. Então, os pacientes que estão internados, aguardando confirmação ou confirmados, eles precisam estar isolados. Por conta disso, a restrição é total de acompanhante e visita. Eles não podem receber acompanhante nem visita, exceto em casos excepcionais, que vai ser definido caso a caso, tá? E o objetivo disso é evitar a disseminação. Para isso, a gente elaborou boletins médicos que as famílias vão receber diariamente em dois momentos do dia. A gente está estruturando também uma estratégia de visitas virtuais, em que a gente vai fazer a distância do paciente com sua família e, se for necessário, também com a equipe multidisciplinar desse paciente. Exatamente para ter a dúvida, para definir acompanhamento, previsão de alta. Como se fosse um paciente que estivesse internado com sua família, a gente tem esse momento presencial. A gente vai fazer virtualmente, como manda a estratégia de contenção do vírus. Porque esse isolamento para o paciente também mexe muito com o psicológico dele, né? Exatamente isso. Não tenha dúvida que está isolado o confinamento, tanto em casa. Hoje a gente já tem a informação de que o próprio confinamento em casa também já começa a incomodar um pouco. Internado é, teoricamente, pior ainda que você tenha um quadro agudo de doença e que está sendo tratado. Então, toda a equipe está envolvida nisso. Desde a equipe da nutrição, da enfermagem, a equipe médica, no sentido de fazer com que ele se sinta menos isolado possível, mas mantendo sempre a estratégia de segurança para esse paciente, para a equipe e para a sociedade. Agora, essa restrição é só para pacientes com sintomas ou com coronavírus ou para os outros também que estão internados? Todo paciente com suspeita ou confirmação, ele fica isolado até a confirmação. O suspeito até a confirmação, isolado até o final do tratamento. O restante do hospital não tem essa necessidade. A gente tem um plano de capacidade plena para ajustar outros apartamentos, outros andares que forem necessários e todos obedecerão essa mesma regra. É claro, quem vem aqui fazer a visita também tem que ter cuidado. Se está sentindo algum sintoma, algum resfriado, é melhor que fique em casa. Exatamente isso. Qualquer sintoma expiratório, a febre, sintoma expiratório, não venha. Fique em casa. A campanha Fique em Casa realmente funcionou bem. Ela está mostrando a curva de Aracaju com uma certa melhora da disseminação exatamente por estar em casa. Então, nesse momento, não é local de quem tem suspeito à expiratória visitar um paciente, mesmo que não seja um setor de isolamento. Muito obrigada pela participação de vocês. Sérgio, é com você. Jéssica, muito obrigado, doutor Enilson. Muito obrigado, Sheila, ouvindo atentamente a exposição desses profissionais de saúde. Isso é fundamental nesse momento. A gente repete várias e várias vezes. Eu repito quantas vezes elas se tornarem necessárias. É exatamente esse trabalho, Jéssica. São vários containers que também estão ali instalados neste ambiente hospitalar. Obrigado a esses profissionais. Então, eu quero só compactar aqui, eu quero recuperar essa informação, porque ela é importante. Então, questões pontuais. Primeiro, automedicação, Tia. É um perigo, rapaz. Perigo. Um grande risco. Neste momento, principalmente, o perigo, ele se potencializa. Ou seja, nunca se automedique, mas, principalmente nesse momento, A Sheila, ela se referiu à estrutura médica, ao trabalho dos profissionais de saúde, que é fundamental nesse momento. E fechando, doutor Enilson, a estratégia de atendimento, incluindo visitas online e também que, palavras do doutor Enilson, abre aspas, O isolamento está funcionando. Fecha aspas.